Oi gente, tudo bem com vocês? Vim para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar dois vestidos da Hiroshima um que eu ganhei de brinde e o outro que eu comprei referente à campanha 11 e 12 de 2020 mostrei para vocês aí na abertura de caixa né e agora eu vou mostrar no corpo esse brinde aqui que eu ganhei gente foi referente àquela campanha da revenda muito compre 3 né e leve 4 e gente veio um brinde do jeitinho que eu gosto e eu fiquei super feliz e o brinde gente é esse aqui ó todo na malha piquet pretinho com branco gente pensa no vestido maravilhoso eu não lembro qual foi a campanha dele tá olha só e estou usando ele com tênis eu acho que fica perfeito um tênis branco ou uma botinha olha ele ficou gente bem abaixo do meu joelho ele ficou bem composto tá vendo ele é de golinha ó todo em piquet e modelo justinho ficou perfeito gente ó do jeito que eu gosto bem composto e não ficou marcando tá esse aqui é o tamanho P maravilhoso gente esse vestido me diga aí se vocês gostaram com esse tênisinho aqui lindo 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 olha que lindo confesso que eu fiquei com medo né malha piquet porque marca muito mas esse aqui preto gente eu fiquei impressionada ele não marcou ó marcou um pouquinho mas não muito que nem né outros modelos nós nossa eu amei demais amei demais esse brinde aqui e aí vocês gostaram o que que vocês acharam agora vou mostrar o outro para vocês na malha ribana e já volto voltei gente agora com esse modelinho em malha ribana um pretinho básico né gente para gente usar aí no dia a dia e o que falar desse vestido gente simplesmente perfeito maravilhoso caimento ótimo tá essa malha ribana aqui gente tem muita elasticidade e ela gente é uma malha fresca tá dá para você usar aí no calor no dia a dia eu coloquei com o dia a dia eu coloquei com o tênisinho aqui ó com aquele tênisinho branco deixa eu focar aqui para vocês focou e combina super com tênis né com uma botinha lindo demais gente se meu celular ajudar né mostrar para vocês focar né olha gente eu mostrei os detalhes dele o caimento ficou perfeito no corpo essa parte branca que não ficou transparente tá estou usando com sutiã bege olha só como ele modela o corpo a fina a cinturinha né e olha gente que eu não gosto de modelo justo assim é mais Godet mas eu comprei ele para usar mais no dia a dia sabe para mim sair com tênisinho porque para mim para igreja né eu gosto de vestido Godet né mais soltinho que não marque tanto então isso aqui é mais para o dia a dia eu vou pedir aquele verde para mim nossa porque tá maravilhoso e gente vale a pena porque tá com um precinho muito bom e a malha ribana gente é maravilhosa maravilhosa mesmo tem muito elastano ó tamanho P ficou perfeito em mim essa parte aqui teve uma moça que perguntou né se ficava apertado né gente para poder andar e não fica gente ó tem bastante elastano e ficou folgadinho ficou folgadinho essa parte aqui de baixo então sem problema nenhum fica perfeito olha que lindo que fica no corpo tá vendo que ele modela bem eu tenho quadril largo né então aí super valoriza lindo lindo gente ó de pertinho aqui para vocês ver eu tô gravando aqui no quarto das crianças lindo demais gente maravilhoso essa malha ribana aqui é muito boa e não ficou transparente no corpo não tá gente olha só e aí vocês gostaram eu vou ver se eu consigo tirar umas fotinha com esses dois looks para postar lá no Instagram se vocês não me segue me segue lá tá bom então gente eu falo para vocês compre esse vestido eu acredito que vocês não vão se arrepender porque ele é perfeito olha só que lindo que fica no corpo e aí vocês gostaram gente desses modelinho eu espero muito que vocês tenham gostado que eu tenha te ajudado de alguma forma tá fiz esse vídeo com muito carinho para vocês gente esse aqui é meu tamanho tamanho EP tá eu mostrei para vocês na abertura de caixa medir com a fita métrica e o tamanho P ficou perfeito em mim eu tenho 1 metro 56 por aí de altura e tô pesando 56 ou 57 quilos tô nessa faixa aí e ficou perfeito tá se vocês vocês tem a mesma altura e o peso que eu então p vai ficar maravilhoso em você então gente o vídeo foi esse um beijo grande fica com Deus e tchau tchau e aí e aí